Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou o Breiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Segipte, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu trago uma palavra de reflexão para os nossos corações. Eu gostaria de falar sobre alguns momentos que nós enfrentamos nessa jornada. E quando algo ruim te acontecer, ou quando tudo começar a dar errado na sua vida, eu quero te dizer que você sempre terá três opções. A primeira opção é você deixar que a situação te defina, o que é algo totalmente errado. Porque o que define uma pessoa não são seus acertos, não são seus erros, nem são muitas vezes as suas escolhas. Lógico que muitas vezes fazemos escolhas erradas, precipitadas e acabamos caindo em consequências, quebrando a cara. Mas não é isso que vai te definir, mas muitas vezes você acaba pegando essas situações e deixando que elas te definam. Por exemplo, se você falhou em algo, se você cometeu algum erro, você pode pensar, ah, eu sou um perdedor, eu sou um fracassado, para mim não tem mais jeito. E essa é apenas uma visão errada que você está tendo da situação. A segunda opção é você pegar essa situação embaraçosa, constrangedora, ou essa dificuldade que você está enfrentando, esse problema, essa luta. E você deixar que ela te destrua, que ela acabe com os teus sonhos, com os teus projetos. É como se você quebrasse um copo de cristal, digamos que aqui seja um copo de cristal, e você quebra esse copo. E depois não tem mais como consertar. Então você olha para a situação e diz, não tem mais jeito, acabou. Mas hoje eu quero te dizer que esta é uma visão errada da situação que você está tendo. Mas não significa que verdadeiramente tudo acabou, porque você errou, ou talvez porque você está diante de uma luta, onde você olha para essa dificuldade e você vê ela como Davi quando ele olhava para aquele gigante. Mas a diferença entre você olhar para o problema, um grande problema, e Davi olhar para o gigante, é que quando Davi olhava para aquele gigante, ele não enxergava um gigante imbatível, não. Ele enxergava um circunciso filisteu, um homem que estava prestes a cair. Então não deixe que as lutas te definam, não deixe que as dificuldades te destruam, destruam os seus sonhos, os seus projetos, a sua história, o seu ministério, a sua chamada. Você tem a terceira opção. Deus sempre vai te dar essas três opções. Deixar que a situação te defina, deixar que a situação te destrua, ou recomeço. Essa é a terceira opção que Deus te dá. Recomeçar. É você olhar para a situação, é você olhar para o problema, é você olhar para onde você caiu e você dizer, eu posso me reerguir, eu posso me levantar. Não é o fim. Não é o fim da minha história, não é o fim do meu ministério, não é o fim da minha chamada, não é o fim da minha família, não é o fim do meu casamento, não é o fim. Deus está no controle para restaurar todas as coisas, mas é necessário recomeço. Mas para recomeçar, é necessário ter a humildade de olhar para a situação e assumir a responsabilidade. É você ver que você errou, você reconhecer o seu erro, e você se arrepender, e você fazer diferente. Moisés, você está falando isso porque você não conhece a minha história. Você não sabe a luta que eu estou enfrentando. Você não sabe as pedradas que eu estou recebendo, as críticas, as calunhas. Eu não quero saber o que você está passando, mas eu quero te dizer, neste vídeo, através desta palavra, que Deus, Ele tem consolo para o teu coração. Quem foi que disse que nós não iríamos passar por luta? A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no livro de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16, versículo 33. É uma palavra bastante conhecida, mas a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. E hoje a palavra de Deus para o teu coração é esta. Medite nesta palavra, guarde esta palavra e tome posse desta palavra. Olha só o que está escrito. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Então ele deixa muito bem claro, ele já advertia os seus discípulos. A mais de dois mil anos atrás, ele dizia, tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque no mundo você vai ter aflição. Não vai ser uma, nem duas, vão ser várias aflições que você vai enfrentar no mundo. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Como homem, eu venci o mundo. E se eu venci, eu dou autoridade para você, como minha igreja, como meu servo, vencer também. Você vai enfrentar dificuldades dentro da sua casa. Dentro do seu trabalho. Dentro da sua própria igreja. Será perseguido por aqueles que se chamam seus irmãos. E isso dói. Eu sei que dói, dói muito. Porque muitas vezes você está sofrendo calado. Você está sendo humilhado. Você está sendo perseguido, apedrejado. E você está ali calado. Só gemendo nos pés de Jesus. Mas eu quero te dizer, através desta palavra. Que há consequências. Para todo aquele que se levanta contra um servo de Deus. Para todo aquele que se levanta contra uma serva de Deus. Então meu irmão, minha irmã. Não saia da posição que Deus te colocou. Faça como o Mardoqueu. Permaneça na porta. Ainda que a fúria do adversário seja muito grande contra a tua vida. Permaneça na porta. Deus vai te honrar. Aonde você está. Não vai ser necessário você mudar de congregação. Mudar de ministério. Mudar de bairro. Mudar de cidade. Mudar de estado para Deus cumprir aquilo que ele te prometeu. Não. Deus vai cumprir aonde ele te chamou. Aonde ele te colocou como coluna. Você é uma coluna. Você é um sustentáculo. E você não vai sair da posição que ele te colocou. Essa é a terceira opção. Recomeço. Você não pode deixar que a situação te destrua. Você tem que olhar para a situação e tirar forças. Porque o apóstolo Paulo diz. Quando eu penso que estou fraco. Aí é que eu estou forte. Quando você pensa que vai desistir. Que não tem mais jeito. Que acabou. Aí é que Deus ele chega. Ele renova suas forças. E você volta muito mais forte. Com mais gás. Com mais vigor. Com mais ousadia. Com mais autoridade. Para fazer melhor do que você estava fazendo antes. Então calma. A tribulação vem. Mas não é para a morte. Então calma. As lutas se levantam. A tempestade se levanta. O vento sopra forte. Mas não vai te abater. Então calma. O teu barco até pode parecer que vai naufragar. Mas não vai naufragar. Porque no teu barco. Jesus está contigo. Então calma. Quando você pensar que não vai ter mais jeito. Jesus se levanta e diz. Calma. Ele acalma o vento. Ele acalma o mar. E ele te dá vitória meu irmão. Ele te dá vitória minha irmã. Então calma. Confia no teu Deus. Talvez seja muito grande a luta que você está enfrentando. Mas o teu Deus é maior do que esta luta. Ele não te abandonou. Ele não te desamparou. Você não está sozinho. Nesta situação. Então calma. O sofrimento não é para a morte. Não é para a vida toda. Então calma. Vai haver momentos que ele vai te consolar. Vai haver momentos que ele vai te levantar. E vai te dar forças para continuar. E hoje ele está te dando esta palavra para te erguer. Para te fortalecer. Então coma este pão. Come este alimento. Se fortaleça. Reage a esta situação. Não deixe esta situação. Não deixe esta situação te destruir. Não deixe esta situação acabar com os teus sonhos. Talvez muitos estejam olhando para a sua situação. Para o teu problema. E aplaudindo a tua queda. Pensando que você vai desistir. Que você vai largar tudo. Você vai sair da igreja. Você vai desviar. Mas Deus não vai permitir. Porque você é chamado. Você é chamada. Você é escolhido. Você é escolhida do Senhor. E ele ainda vai te usar muito nesta terra. Então guarda esta palavra no teu coração. Se fortaleça com esta palavra. Entra no teu quarto. E fala com teu pai em secreto. Ele vai te responder. Ele vai agir em teu favor. Se você gostou desta palavra. Se inscreva aqui no canal. Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos. O Sobreiro na Igreja Evangelica Assembleia de Deus. Ministério Missão. Aqui no estado de Sergipe. Na cidade de Aracaju. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para receber todas as notificações. Sempre que eu publicar um novo vídeo. E também deixa um joinha. Para ajudar. O crescimento do canal. E um comentário. Abaixo deste vídeo. Compartilhe este vídeo. Nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp. Eu tenho certeza. Que alguém está precisando. Ouvir esta palavra. Um forte abraço. Um beijo no coração. E fica. Na paz de Cristo e Jesus. Um beijo no coração. Legenda Adriana Zanotto